Pronto, só mirar aqui agora. Aqui, ó, tem muitos acometimentos, né, de displasia com a femoral e também dessa parte aqui que as perninhas ficam mais fracas, advém em pessoas e animais do nervo ciático, que ele inicia aqui na parte lombar e passa por trás aqui do bumbum, né, tanto aqui na coxa quanto na perna. Então, a gente recomenda uma boa massagem aqui pra dar uma aquecida, aumentar o acorte de sangue aqui, principalmente nessa parte posterior aqui da perna, tá? A gente fez aqui embaixo também. Além de toda a coluna que nós iremos fazer também, e eu já dei uma avaliada aqui em relação à mobilidade da Juju, que a gente já fez um alongamento pra trás, que ela tem uma contratura maior nessa perninha esquerda aqui, tanto no joelhinho quanto na coxa femoral, tá? E a gente vai continuar fazendo os movimentos aqui.